Como pessoas com problemas de visão enxergam? No astigmatismo, as imagens ficam todas borradas, duplicadas, as luzes à noite atrapalham muito por formarem esses raios ao redor delas. Isso acontece normalmente por irregularidades corneanas, formando vários focos na retina, perdendo assim a nitidez das imagens. Já na miopia, temos uma dificuldade do paciente enxergar de longe, normalmente o olho é muito alongado ou a córnea muito plana, formando o foco da imagem antes da retina. Quanto maior for o grau de miopia, mais embaçado será a imagem para o paciente. Aqui é um exemplo com 2 graus de miopia. Com 3,5 já fica mais difícil do paciente enxergar detalhes com nitidez. E quanto maior o grau, mais próximo o paciente tem que colocar os objetos para que ele consiga enxergar bem. Com 6 graus de miopia, fica muito difícil o paciente ver detalhes. Já no glaucoma, a principal causa de cegueira é irreversível no mundo. O paciente vai perdendo a visão periférica, até que em fases avançadas ele também pode perder a visão central, levando a uma cegueira total. Por fim, a catarata, o paciente vai enxergando cada vez mais embaçado, tanto imagens próximas quanto distantes, como se tivesse uma névoa na frente, mudando a cor dos objetos e perdendo cada vez mais a nitidez. E esses problemas de visão, eles têm tratamento. E quanto antes você começar a tratar, melhor será a sua visão.